Aqui na PneuZ, suas férias e festas de final de ano estão garantidas com segurança. Uma equipe preparada, altamente qualificada, tecnologia de ponta nesse cenário automotivo. Tudo aqui é lógico, Renato, sempre com promoções, certo? Isso mesmo, preparamos grandes preços para todos. Vamos lá, pneu aro 13 a partir de R$ 229, tem também o pneu aro 14 a partir de R$ 239. Precinho bom, agora aproveita e fala do aro 15 a R$ 16. Tem também o aro 15 a R$ 259 e tem também o pneu aro 16 a partir de R$ 299. Excelente, todos os serviços? Todos os serviços com um ano de garantia. Forma de pagamento? Em até 12 vezes do cartão sem juro. A gente está aqui em Americana esperando o seu agendamento, 34080202. Você que está precisando de tranquilidade, o seu local é aqui. Rod, numa boa! Com a rede PneuZ. Vem! Vem!